Fez um bolão também Sei lá quantas apostas Sei que eu paguei um bolão dele 17 reais Dele nós ainda conseguimos Fazer um derno, nós derno não ganha nada Não ganha não? Não, derno não Só ganha o que? Quadra? É, quadra, quina E seis minutos Ah é, eu fiz a quadra uma vez Ganhei quatrocentos e poucos reais Errei pelo quatorze e quarenta e nove Ano passado ali já foi uma pessoa Eu tava no meio também A gente sempre faz o bolão, é dois e três Nós já acertamos a quadra Tem pouco linha de ataques Tem pouco Aí eu não sei lhe informar É condição das pessoas É claro Que é um senhor carro É, o Corolla também tem poucos É um mais caro ainda É um outro dia mais ou menos um Corolla Ali no Shopping do Auto Eu falo Corolla porque é um carro automático Corolla da Toyota é ótico E eu tô aqui de comprar um Automático Por isso que eu tô de olho no Corolla É o melhor carro que tem automático e o Corolla da Toyota Esse aqui se tivesse automático Eu comprava outro Mas não existe automático da Fiat A Fiat, a Chevrolet já tem Tem Cobalt automático O Corolla é da Chevrolet? Não, é da Toyota Não, é da Toyota Não, é da Toyota Não, é da Toyota Talvez tem que voltar É A senhora viaja muito? Ah Ah, a gente roda muito É E o carro a álcool, hein? Não Não, não vale a pena Não 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 tem, melhor é o gás O que é que foi uma passagem Que é muito tranquilo Eu já gostei de como começou Sabia, mãe? Cada ano saindo é tudo a mesma porcaria É mesmo Só fica diferente de o ganhador aí da Mega Sena E sabe que tem alguma coisa reservada ao ano de 2015 pra mim aí? É uma bolada Não, eu só jogo quando tá acumulado Antes eu fazia jogo toda semana Antes eu digo, peraí, eu conto com vocês Eu digo, eu vou dar 40 reais por mês 12 meses, no final do ano, 480 reais Não, não tô mais jogando Aí só quando acumula muito, amerecendo Aí eu jogo Mas meu jogo, não faço bolão não Eu fiz agora da virada Mas meu jogo, só no meu jogo Eu acerto mais do que os bolões E hoje vem rápido A bandeirada passa de 4 reais e 80 para 5 reais e 20 O valor da quilometragem passa de 2 reais e 5 centavos na bandeira 1 e para 2 reais e 46 na bandeira 2 Flamengo é o primeiro dos 4 grandes Já tá ligando hoje? Não, a partir de amanhã Mas vai pegar a tabela onde? A gente pega na região administrativa E ela tá fechada? Não entendi essa Agora, segunda-feira vai ter protesto De que? O que aumenta do ânimo que escreve o dia Ah, já tá me entendendo Oh, mãe, mas eu sou foda pra protesto O protesto é só a favor do quebra, não só a favor do quebra-queta E aí gmaila E aí E aí E aí E aí